Senhor presidente, nobres colegas deputados, quero aqui apresentar, senhor presidente, observadas as disposições regimentais e que seja encaminhado ao excelentíssimo governador do Estado, senhor Eduardo Ríder, ao secretário de Estado de Saúde, senhor Maurício Simões Correio, solicitando informações a respeito do plano de contingenciamento das arboviroses urbanas, conforme lei 5.634 do município de Dourados, fazendo os seguintes questionamentos. O município de Dourados possui o plano de contingenciamento das arboviroses urbanas? O plano de contingenciamento das arboviroses urbanas está em conformidade com a lei 5.634? Essa justificativa, esses termos parecem complicados, mas o plano de contingenciamento é a estratégia que um município tem de combate ao mosquito Aedes aegypti. Nós estamos presenciando uma grande epidemia de dengue em Dourados. Os hospitais estão abarrotados de pessoas com dengue e nós queremos saber se esse plano estratégico está sendo cumprido, se existe, se está em conformidade com a legislação, porque o município tem atribuições legais para poder fazer o controle do Aedes aegypti, fazer o fumacê, estratégias de mutirão, estratégias com os agentes de saúde, enfim, são várias estratégias que têm dado resultado ao longo do tempo e, diante disso, nós estamos aqui requerendo essas informações. Também, senhor presidente, quero aqui saudar a todas as ONGs, a SOS Pantanal e todas as ONGs que participam hoje pedindo aqui proteção ao Pantanal. Temos discutido na Frente Parlamentar de Recursos Hídricos esse tema e, agora, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, estou aberto a esse debate, a essa discussão, acho fundamental, é com diálogo, é com discussão e com investimento público para poder proteger o Pantanal que nós vamos resolver essa situação. Sou sensível a esse tema e estamos debatendo, estamos junto com vocês nessa discussão. Obrigado, senhor presidente. Obrigado.